10 entre 10 brasileiros preferem feijão Esse sabor do Brasil verdadeiro, um fator de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filho e a filha Feijão tem gosto de festa, é menor e mal não faz Ontem, hoje e sempre, feijão, feijão, feijão Um preto que satisfaz Feijão, 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 feijão 30 anos dos girafas, 30 anos de sabor, alegria e o arroz com feijão mais gostoso do Brasil Feijão, 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 girafas Sabor e alegria Obrigado.